Enfim, a todos os que de fato se dedicam para o bem do próximo. Isso é muito legal. Então é outra coisa também, já que vamos buscar a oração da família agora, lembrar que precisamos incentivar as crianças a gostar de ir para a igreja, gostar de estudar e buscar despertar no coração o que realmente é um chamado de Deus, é um chamado para a vocação, para ser na vida aquilo que Deus quer que ela seja, para servir bem o mundo cada vez melhor, enquanto estiver por aqui, se preparando para quando sair. Então para que a criança tenha inteligência, tenha sabedoria, curiosidade de criar novas coisas. Então entregar a criançada para Deus, então apresentá-los e seja feita a tua vontade. Eu já escutei muito nessa vida de pais já ditando, eu quero que meu filho seja isso, que seja aquilo, que seja aquilo, porque acha bonito. Às vezes para satisfazer o ego, uma ambição, sei lá, agora não veio palavra para descrever aqui, mas você entendeu, né? Então, não, nós temos que criá-los, fazer assim como o São José fez. Tem uma música dos seminaristas, né, que ser assim como o São José, não sei o título agora, meu São José, algo assim. Então, buscar como exemplo outra do Padre Zezinho, né? Se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem como Maria e os pais como José, e os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Então, ir nessa espiritualidade, dessa sagrada família, e aí sim o mundo tem sentido. Se não, fica tudo mais caro, tudo mais conturbado, e a vida é sempre uma turbulência lascada. E até depois disso eu vou trazer a paródia do casamento da Doralice, também que eu fiz em paródia, que é Engambelamento para Burrice, eu fiz, né? Então vamos tocar aqui, quem quiser conferir, entra no YouTube e busca lá. Engambelamento para Burrice, com Edinei Correia. Vai aparecer lá eu, de Gaita Preta. E de casaquinho ainda, eu gravei um dia de frio isso aí, esse vídeo.